Bom dia galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde sobre como você pode melhorar sua qualidade de vida de forma direta ou indireta e basicamente hoje eu estarei comentando sobre o que você pode fazer para melhorar o seu perfil inflamatório dentro do corpo reduzir a sua inflamação crônica, sua inflamação sistêmica e assim prevenir doenças cardiovasculares não apenas só ela, que é a principal causa de morte no mundo mas também prevenir doenças metabólicas, doenças neurológicas, psicoemocionais que está altamente relacionado com a inflamação crônica e sistêmica como depressão, ansiedade, esquizofrenia, entre outras e basicamente hoje eu estarei comentando especificamente sobre dois nutrientes que são fundamentais para o nosso dia a dia mas que eles devem estar em equilíbrio dentro do nosso corpo, que é o ômega 6 e o ômega 3 o ômega 6 ele tem uma ação inflamatória e o ômega 3 ele tem uma ação anti-inflamatória lembrando que eu não quero nesse vídeo problematizar o ômega 6 e a sua ação inflamatória até porque as inflamações são essenciais para a nossa sobrevivência você bate em algum lugar, vai ficar roxo, vai causar um hematoma, alguma lesão muscular ali e vai causar uma inflamação aguda naquele local para o seu corpo regenerar e depois de um tempo você vai estar sem dor se você cai, rala, machuca, vai coagular sangue ali vai células específicas de regeneração para aquele local que é uma inflamação aguda e seu corpo vai, através dessa inflamação não permitir que aquele problema se generalize e piore o seu estado geral do corpo e vai, em alguns dias, aumentar a regeneração ali naquele local e você vai ficar recuperado em pouco tempo então a inflamação é fundamental o problema é quando essa inflamação é causada por hábitos de vida ruins e não um dia, uma semana, mas ao longo do tempo, no longo prazo por hábitos prejudiciais feitos diariamente ou frequentemente por exemplo, um dos fatores mais inflamatórios que tem para o nosso organismo é uma alimentação industrializada e processada isso, em um dia você come sorvete, você bebe refrigerante em situações ocasionais, especiais, não tem problema até tem, mas o seu corpo consegue lidar tranquilamente com esse problema o problema de fato é quando você faz isso dia a dia, segunda a segunda indefinidamente ao decorrer do tempo e às vezes até não apenas uma vez por dia, mas duas, três, quatro pessoas que comem seis, sete refeições por dia às vezes, em todas as refeições tem alguma coisa inflamatória e isso no longo do tempo, mais cedo ou mais tarde, vai chegar a conta seu corpo não, apesar de conseguir sobreviver em situações precárias por um tempo ele não vai conseguir viver aí 50, 80 anos no máximo da sua eficiência mais cedo ou mais tarde, essa conta chega e geralmente, chega com alguns sintomas e as pessoas tomam remédio para esses sintomas ao invés de atacar a causa, resolver a causa a raiz do problema, elas mascaram o problema tomando um remédio e apesar de não sentirem mais os sintomas ou amenizarem, dentro do nosso corpo vai piorando cada vez mais essa situação inflamatória e aí, chega realmente os casos graves que é quando se diagnostica uma doença aí pode ser um infarto, pode ser um derrame, pode ser um AVC pode ser um Alzheimer, mais no longo prazo pode ser uma depressão, uma ansiedade que sim, tem fatores psicológicos em muitas vezes mas talvez, principalmente nas que são leves e talvez até moderadas, a maioria é por fator inflamatório interno do nosso corpo, por hábitos ruins de vida mas enfim, vários outros problemas articulares artrite reumatoide, até doenças alérgicas como asma, rinite, sinusite e assim por diante tem fatores inflamatórios então a inflamação é essencial porém o excesso dessa inflamação não ela tem que estar em equilíbrio com os processos anti-inflamatórios do nosso corpo e como dito, o ômega 3 é uma molécula ou nutriente anti-inflamatório ou seja, a relação entre ômega 6 e ômega 3 tem que estar em equilíbrio esses dois nutrientes tem que estar em uma ação molecular proporcional se não, se um estiver elevado é problema só que acontece que o ômega 3 nunca está elevado pelo tipo de alimentação que nossa sociedade moderna principalmente ocidental leva pelos hábitos de vida em geral por não comer muito peixe e mesmo comendo, por não suplementar até porque o peixe não tem as quantidades ideais já que está tendo cada vez menos ômega 3 nos peixes mais contaminação por mercúrio e assim por diante então, para você ter noção a relação de ômega 6 o equilíbrio entre eles para ômega 3 o ideal é que esteja de 1 para 1 um bom até 3 para 1 e o aceitável até 5 para 1 sabe quanto que é esse equilíbrio, entre aspas da sociedade moderna? em média é de 1 para 36 ou seja, 36 ômega 6 para 1 de ômega 3 há lugares que chega a 1, a 40 para 1 a 45 para 1 ou seja, a pessoa vive num estado altamente inflamatório e mais cedo ou mais tarde isso vai realmente causar problemas então, um dos fatores causais e principais como dita a alimentação principalmente é essa alimentação industrializada que praticamente a maioria, não todos mas a extrema maioria dos produtos é feito com gorduras trans gorduras vegetais hidrogenadas esses óleos vegetais industrializados como óleo de soja, óleo de canola óleo de milho, óleo de algodão e assim por diante esses são os causadores em 90% dos casos desse extremo desequilíbrio de ômega 6 para ômega 3 só da pessoa substituir os óleos vegetais e os produtos que contêm esses tipos de óleos esse tipo de gordura trans por alimentos naturais de verdade geralmente as pessoas já caem de um ômega 6 e de um ômega 3 de equilíbrio menor que 10 para 1 que já é uma diferença considerável então basicamente é isso seu corpo tem que estar em equilíbrio entre ômega 6 e ômega 3 e a principal forma de você chegar nesse equilíbrio é através de uma alimentação natural de verdade não tem problema você comer ômega 6 de alimentos naturais como nozes, abacate entre outros produtos azeite de oliva que é mundialmente conhecido como um alimento saudável porque nesses alimentos eles estão proporcionalmente com outros nutrientes antioxidantes como a vitamina E, o beta caroteno e assim por diante esses nutrientes em volta dessa molécula de ômega 6 vão prevenir a sua oxidação e o problema no fundo, no fundo é o ômega 6 oxidado o que é causado através dos processos industriais nesses alimentos industrializados e ultraprocessados através do processo de fritura quando usado o óleo vegetal o que não acontece com as gorduras naturais que a natureza deixou para nós como o azeite de oliva extra virgem como o óleo de coco como a banha de porco como a manteiga de uma vaca que foi alimentada a pasto e assim por diante essas gorduras você pode cozinhar, assar, fritar que elas são estáveis elas não vão originar moléculas prejudiciais para o seu organismo ao contrário dos óleos vegetais que vai oxidar o ômega 6 deixando mais prejudicial ainda do que ele já é na sua forma natural através de inúmeros processos industriais para ficar meses na prateleira sem cheiro rançoso e enfim e basicamente você fazendo essa substituição comendo alimentos naturais e quando for fritar, assar ou cozinhar usar essas gorduras naturais você vai reduzir drasticamente o seu perfil inflamatório como já dito aí bem próximo do equilíbrio ideal porém para você realmente chegar no equilíbrio ideal você tem que suplementar o ômega 3 ok? aí as doses variam de pessoa para pessoa mas geralmente uma dose ideal de ômega 3 para todos os seus benefícios mentais, neurológicos, metabólicos, hormonais de prevenção cardíaca e assim por diante é por volta de 2 gramas, 3 gramas sendo aí pelo menos 1000 miligramas 1 grama de DHA idealmente mesmo seria 2 gramas de DHA e aí o restante de EPA 3 mais 1 ou 2 gramas de EPA mas basicamente é isso de forma geral você fazendo essas mudanças essa mudança simples de substituir os óleos que você usa na cozinha pelas gorduras naturais e não necessariamente eliminando mas reduzindo drasticamente deixando apenas para eventos sociais momentos especiais os alimentos industrializados e processados você vai melhorar significativamente a sua saúde com certeza em 15 dias, em 30 dias em 2 a 4 semanas, 1 mês você vai perceber melhora na qualidade do seu sono na sua disposição no seu dia a dia enfim, em todos os aspectos da sua saúde em alguma coisa você vai perceber melhora em maior e menor grau e vai realmente se agradecer por ter feito essa mudança que apesar de no começo parecer difícil em menos de uma semana você já se adapta na troca de óleos para a prepara dos alimentos e também dos alimentos industrializados em mais alguns dias você também já se adapta já se acostumando para deixar apenas para as ocasiões especiais beleza? basicamente é isso reduz o seu perfil inflamatório previna artrite reumatoide artrite, osteoporose sarcopenia também doenças alérgicas como asma rinite sinusite bronquite atacada enfim também doenças emocionais leves no seu nível leve como depressão ansiedade esquizofrenia e assim por diante também melhora a sua raciocínio lógico a sua memória a sua saúde metabólica prevenindo contra diabetes pressão alta e outros sintomas e problemas de saúde prevenindo contra doenças cardiovasculares obesidade você vai realmente perceber a melhora no seu dia a dia faça um desafio eu faço um desafio aqui você ficar 30 dias sem esses alimentos e depois retornar apenas nas ocasiões especiais se assim você quiser se você quiser ficar pelo resto da sua vida sem mal você não estará fazendo de jeito nenhum e volte aqui nos comentários fala o que você sentiu comente aí o que você sente hoje quais são os resultados dos seus exames inflamatórios como ferritina PCR ultrassensível homocisteína entre outros e depois volte 30 dias depois que você verá a diferença nesses exames você verá a diferença também no sentimento em como você se sente no seu dia a dia porque realmente você melhorará para melhor drasticamente beleza enfim galera basicamente esse é mais um vídeo de como você melhora a sua saúde reduzindo o seu perfil inflamatório a sua inflamação crônica e sistêmica no seu organismo apenas com essa mudança simples talvez não fácil mas simples e sim você consegue eu era viciado em frituras em alimentos industrializados processados batata frita esses salgadinhos que é cheio de gordura trans e eu consegui se eu que era extremamente viciado eu até hoje nunca achei ninguém mais viciado para você ter noção misturava traquinas com torcida o salgadinho enfim se eu era viciado desse jeito você também consegue é só você realmente persistir por mais um pouco cada vez que você tiver vontade você não ficar focando naquela vontade que você está no momento procurar se ocupar mentalmente com algum trabalho dar uma caminhada fazer um exercício e assim por diante beleza e com certeza você vai conseguir vencer e melhorar a sua saúde significativamente beleza galera se você gostou dá um like se você não gostou dá um dislike comenta porque que você não gostou comenta assuntos que vocês querem que eu aborde para poder estar trazendo aqui se inscreva no canal e aperte o sininho para receber todos os próximos vídeos para juntos formarmos uma comunidade do bem e avançar melhorar a saúde e a qualidade de vida do Brasil tá bom? sucesso para você uma saúde de excelência para todos nós e até mais e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri